Tava na escuridão o demônio com o meu irmão Então a luz apareceu e Jesus me deu a mão Salvação, 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 Jesus me deu a mão O demônio não teve isso, a vontade da escuridão O demônio não teve isso, a vontade da escuridão E com trabalho milhões, almas mortas são milhões É o império em sofrimento, mas Jesus me deu a mão Salvação, 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 o Senhor me deu a mão Quando o inferno é tão quente, o paraíso é a solução O quanto a ironia avisa, tanta busca por dinheiro e sem razão Mas no vale, nas sombras, ele é irmão, algum afirirá Ainda quero a salvação, mas existe o cajado lá no chão Salvação, 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 Jesus me deu a mão Salvação, 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 o Senhor me deu a mão Salvação, 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 pessoal me deu a mão Salvação, 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 ensinando Salvação A CIDADE NO BRASIL